Olá pessoas, antes de começar o vídeo eu quero dar um aviso importante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino, marcando a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Dessa forma você será notificado toda vez que for publicado um vídeo aqui no canal. Aguarde alguns segundos que a gameplay já vai começar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.